Olá pessoal seja bem-vindo a mais um tutorial e no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma configuração rápida das colisões dos meshes que você importa de outros sites vou importar aqui rápido para dentro do não rio uma árvore não vou criei aqui uma uma pasta e vou fazer o importe pouquinho source copiar trazer aqui para dentro e corte ao deixe aqui vou importar também a textura fazer uma configuração rápida nesse caso vocês tenham dúvidas sobre como configurar a textura dentro material eu fiz outro vídeo que você pode acessando aqui no card aqui em cima eu vou fazer aqui bem rápido só para vocês verem só da letra aqui e arraste o material para dentro ou a textura para dentro material coloque aqui em RGB e dá outra sei o peixe abre agora não te aparece como o material e é o tal foi aqui para mostrar vocês como é que tá a colisão eu vou aumentar aqui só um pouco a árvore para que tivesse que passar por baixo dessa ele passar por baixo e como vocês podem ver a colisão o mestre de colisão ele veio bem grande né eu teoricamente eu seria interessante seu personagem poder andar até o tronco né da árvore e aqui no todo caso não é o que tá acontecendo então vamos lá para configurar isso você tem que entrar aqui no mexe e coloque em colisão sempre colígio aqui tá mostrando como é que está configurada a colisão é do seu acesso é no caso esse daqui eu tô achando tá muito grande tá envolvendo até a base do tronco que aqui não é o ideal então eu posso fazer aqui eu posso simplesmente se clicar é na box de colisão e subir é esse aqui um tá passando um pouquinho para cima eu vou diminuir aqui é da mesma forma que você faz para aumentar e diminuir um acesso né esse espaço vai mudando esses essas opções aqui eu diminui um pouquinho a parte de cima e um pouquinho as laterais e organizar aqui e pronto dessa forma é já resolver o problema dele passar por baixo né só que ele agora ele atravessa o tronco e não é o ideal a gente atravessar o tronco então eu vou adicionar aqui um box simples faz colígio com isso aqui eu posso diminuir o tamanho é sim e assim e girar aqui para olhar como é que tá vou diminuir um pouco mais aqui para ficar bem e aumenta o tamanho do tamanho do tronco e eu tô um pouco para baixo e agora sim essa peça sal e fecha aqui e agora dá play e agora seu personagem pode ir até o tronco ele tá com um problema na textura mas isso aí eu vou ensinar resolver no próximo vídeo mas o personagem já tá indo até o tronco que não estava indo e é basicamente isso caso você queira reconfigurar o colígio box dos seus assets você vem aqui e faz clique em colisão então sim por colígio ele aparece a colisão e você pode também ela se queira usar a complexo colígio só que a outra configuração e isso consome também muito é processamento e não é indicado então não vou ensinar esse você coloque sim por colígio selecionar colisão redimensiona caso preciso usar outro você pode usar várias aqui dentro é não tem problema e salva e importa para dentro tá galera é o vídeo é curto né só para resolver um simples problema que acontece é assim gostado do vídeo comente aí o que você achou caso você tem outra solução para mim né que eu tô sempre interessado em aprender a novas soluções dá um joinha para ajudar esse vídeo se inscreva no canal para me ajudar a divulgar mais esses conteúdos e até mais